Em Efésios 4, versos 29 a 31, é um pouco longo na amplificada, mas quero que preste atenção a cada palavra, eles vão colocar na tela, diz que nenhuma linguagem suja ou poluente, nem palavras más ou qualquer fala nociva saia da sua boca, mas apenas a fala que seja boa e benéfica para o progresso espiritual das outras pessoas, como é apropriada a necessidade e a ocasião para que seja uma bênção e conceda graça ao favor de Deus àqueles que a ouvem. Então, não precisamos criticar as pessoas, precisamos orar por elas e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não ofendam, nem o entristeçam, pois por ele fosse selado, sinalizados e marcados como propriedade de Deus. Veja, no Espírito, temos uma marca, fomos marcados e pertencimos a Deus, e o diabo consegue ver isso? E a menos que você abra uma porta, não há como ele entrar em sua vida, e uma das maiores portas abertas que damos ao inimigo é através da falta de perdão e da contenda. Precisamos realmente ter medo muito de contendas, porque elas matam.